Foi na Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre, que a polícia prendeu um dos envolvidos da morte do comerciante de São Leopoldo. Polícia! Polícia! Parou! Tem mais gente na casa? O criminoso foi pego de surpresa, assim como seu comparsa, que foi detido no bairro Sarandi, na zona norte da capital. É a dupla que aparece nessas imagens. Enquanto um deles aguarda no carro, o outro entra no estabelecimento e, na sequência, atira contra Jonas Furtado da Silva, de 39 anos. A gente conseguiu esses dois suspeitos, que eram primos, tá? Um de 35 anos, que tinha antecedentes criminais por desatato, desobediência, e o outro de 25 anos, que seria o executor, que tem passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Inicialmente, o caso foi tratado como latrocínio, roubo seguido de morte. Até porque o atirador levou cerca de 500 reais do caixa. Mas essa versão foi logo descartada. A polícia pôde constatar que existe um mandante por trás do assassinato. E é nesse sentido que os investigadores devem avançar nos próximos dias. A gente conseguiu apurar que, de fato, não se tratava de um roubo seguido de morte, de um latrocínio consumado, mas sim de um homicídio que foi premeditado e que eles chegaram a fazer três dias antes do local para reconhecer onde que eles iam realizar a ação criminosa, que eles chegaram a ser certificados de quem seria a vítima, e eles utilizaram um veículo clonado que foi posteriormente descartado no município de Sapcaia do Sul, que eles teriam utilizado e contado ilegalmente esse revólver utilizado no enfrentamento criminoso, posteriormente descartado ali no Rio Guaíba. A única coisa que a gente não conseguiu do relato desses dois executores foi quem teria sido o mandante desse crime e por qual motivo o crime teria sido cometido. A gente continua a investigar quem que determinou que esses dois executores tivessem cometido esse crime. Os autores do homicídio permaneceram em silêncio à polícia. A dupla deve responder por homicídio qualificado, associação criminosa e por porte legal de arma de fogo.